Fala pessoal, muito boa noite, estamos começando o nosso grupo de oração Mãe Rainha, com muita alegria que a gente acolhe cada um de vocês aqui. Tá aguardando aqui só um minutinho até a Poliana chegar, boa noite pessoal, você que já chegou aí né, convido você a enviar essa live aqui ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para as outras pessoas poderem estar chegando também a participar conosco, só aguardando aqui um minutinho até a Poliana chegar, ela que vai participar conosco aqui do nosso grupo de oração Mãe Rainha, seja muito bem-vindo Neiva, seja bem-vinda, seja bem-vinda Elimar, seja bem-vinda Poliana, vamos lá. Cheguei, cheguei. Bebem-vinda, deixa eu virar aqui o meu telefone para poder ficar junto com você aí nessa mesma posição. Ó, Jesus que vai aparecer, tá? Ó, Jesus que vai aparecer, tá, gente? Caiu num caso de coisa aqui. Quer que eu mude aqui, Jô? Quer que eu mude aqui, Jô? Eita glória. Dá pra você virar para o outro lado? Sim, senhor. Sim, senhor. Valeu. Aí, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais um grupo de oração Mãe Rainha e é com muita alegria que a gente acolhe cada um de vocês aqui no nosso grupo de oração. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando aí agora. Convido você a clicar nesse aviãozinho que tem aqui do lado e já enviar essa live, compartilha essa live para que mais pessoas possam participar conosco nesse momento de graça. Seja bem-vinda, Fatinha. Seja bem-vinda. Vamos lá, Poli. Vamos cantar uma animação para esse pessoal. Primeiramente, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Solta o grito aí. Solta o grito aí do povo. Saudando a Nossa Senhora do Carro. Me segura, me segura, me segura, me segura, me segura. Me segura, me segura, me segura. Mãe, Maria, 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 Maria. Maria, que é a graça que está construindo, a minha poder, a minha poder, a nossa mãe sempre será. Maria, que é a graça que está construindo, a minha poder, a nossa mãe sempre será. Rogo a Deus, roga a Deus, é a terra, 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 terra Boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos chegando no ponto aqui do nosso som. Como é que está o som aí? Melhorou um pouquinho? Está dando eco? Está dando para nos ouvir bem? Manda sua mensagem aqui nos comentários, se estiver tudo ok com o som aí. É nessa alegria que hoje nós vamos começando mais um grupo de oração. Dia de Nossa Senhora do Carmo, viva a Virgem do Carmelo. Viva! Dia de Nossa Senhora do Carmo. E é através dela que nós clamamos hoje, mais uma vez, essa ação de Deus na nossa vida. Essa ação do Senhorio de Jesus na nossa vida. Como é que está o som aí, pessoal? Melhorou um pouquinho o nosso áudio aí? Quem puder mandar uma mensagem aí nos nossos comentários aqui, como que está o som. Chega atrasado, né, Juliana? Vou colocar o meu fone de ouvido aqui para ver se melhora um pouquinho esse eco, né? E é nessa alegria... Ô, Leana, se puder, abaixa um pouquinho o seu som aí. Pode ser que talvez seja isso que está dando o nosso eco aí. Olha! Olha! Melhorou? Estão me ouvindo, pessoal? Melhorou, gente? Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Melhorou, gente? É nessa alegria... Nessa alegria que hoje o Senhor nos visita através da Virgem Maria. É nessa alegria de que hoje nós, assim como a Virgem do Carmo, nos abrimos à ação de Deus. Esse Espírito Santo que o Senhor derramou sobre a nossa vida, que hoje nós viemos mais uma vez renovar o nosso batismo, mais uma vez clamar por essa efusão do Espírito Santo. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, a já voltar o seu coração para este momento de oração. A já voltar o seu coração para este momento onde nós iremos clamar esse Espírito Santo de Deus pela intercessão da Virgem do Carmo. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Nós vamos hoje pedir que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a nossa vida. Pedindo que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre a nossa história. Pedindo que o Espírito Santo de Deus, que nos conduz e que nos move, possa chegar no íntimo do nosso coração a ponto de nós reconhecermos que o Senhor Jesus é verdadeiramente o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso presente e o Senhor do nosso futuro. Pedindo que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre a nossa vida, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. Vamos erguer o nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. Pedindo que o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. O Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. O Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. O Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. O Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. O Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. O Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. O Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado, o Senhor do nosso passado. Vem, come, tenta, corte-me E enche-me de novo Eu navegari Nós possamos pedir a luz, a força Essa força que vem do alto Essa força que não nos deixa desanimar Essa força que não nos deixa ficar parados no mesmo lugar Essa força que nos impulsiona, que é a força do Espírito Santo Pela mão da mãe de Pentecostes Que esse Espírito Santo possa te reanimar agora Que esse Espírito Santo possa te trazer alegria na alma Alegria no coração Na certeza de que tudo é graça Tudo perto do Senhor é graça Tudo fora do Senhor é desperdício Que venha revigorar o nosso coração Que venha nos dar um louvor ardor Que venha prazer Fogo Que venha nos dar a paz Esse Espírito Santo que nós pedimos agora também Para que venha nos dar a paz Para que venha nos dar a paz Fazer dele instrumento nas mãos de Deus Porque a palavra é fonte de cura A palavra é fonte de cura A palavra é fonte de libertação A palavra nos educa Como nossa mãe Maria nos ensina e nos educa A palavra é fonte de vida Estendamos de onde quer que você esteja Que você possa estender a sua mão agora sobre o Juliano Para que ele possa ser fonte Para que ele possa ser canal de graça Para que ele possa ser servo Instrumento nas mãos de Deus Pela poderosa intercessão Da Imaculada Virgem Maria Com o título de Nossa Senhora do Carmo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém O Senhor é convosco Que desce Que desce como fogo Vem como inventa coches Que enche-me de novo Eu navegari Amém Entregando todo este momento de pregação Entregando todo este momento que nós vamos viver De partilha da palavra Consagrando a Virgem Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Meu irmão, minha irmã Mais uma vez Muito obrigado pela sua presença Por estar aqui conosco Nessa live Nesse momento de grupo de oração Mãe Rainha Muito obrigado por dedicar o seu tempo A partilhar um pouquinho Dessa palavra Conosco Queria te pedir desculpa Talvez pelas nossas dificuldades Na transmissão Nós sabemos que a nossa vontade Verdadeiramente Era poder estar naquele santuário Podendo louvar e agradecer O nome do Senhor Podendo rezar Juntos Poder te abraçar Poder te dar um sorriso E falar Seja bem-vindo, meu irmão A paz de Jesus E o amor de Maria Mas infelizmente Diante de toda essa situação Que nós estamos vivendo O Senhor vem moldar O nosso coração E a forma que Ele nos dá Para poder Aproximar de Ti Para poder chegar Até o seu coração É através dessa transmissão Talvez um pouquinho falha Talvez com um pouquinho De dificuldade da internet Talvez o seu telefone Não tenha um áudio muito bom Talvez o nosso áudio Para você Não está chegando muito legal Mas isso é mais um momento Mais um motivo Para eu te pedir Que você possa Verdadeiramente focar Nessa partilha da palavra E permitir Que a ação de Deus Penetre Na nossa vida Meu irmão, minha irmã A palavra que nós vamos Meditar hoje Profeticamente Está lá no livro Do Evangelho de São Lucas Lucas Capítulo 1 Versículo 39 Evangelho de São Lucas Capítulo 1 Versículo 39 Enquanto a gente Enquanto você procura Enquanto você acha Essa palavra Eu vou situar um pouquinho Dessa palavra Até chegar nesse ponto Se você participou Do nosso grupo de oração Na semana passada Ou se você ouviu A pregação Na semana passada Providencialmente Essa palavra de hoje Ela é sequência Ela é a continuação Do nosso grupo de oração Na semana passada Na semana passada Nós meditamos Zacarias Zacarias Ele chega ao templo Para poder oferecer O seu serviço A Deus A sua oferta E num dado momento Ele é visitado Pelo anjo E quando Zacarias Foi visitado Pelo anjo A graça A graça Da fecundidade Chegou Até a sua esposa Isabel Que já passava Dos 90 anos Estério Foi abençoada Foi agraciada Com o filho Esse filho Se chamará João Conhecido Entre nós Por João Batista Se você Assim Dá uma verificada Na sua Na sua Bíblia Você vai ver Que Zacarias Era um cara íntegro Era um servo de Deus Sacerdote Que servia ao Senhor Desde a sua infância E foi um homem Reto Diante de Deus Da mesma forma Sua esposa Isabel Porém Eles tinham Uma certa dificuldade Na sua vida Que era A infertilidade Sua esposa Isabel Era considerada Estério E que até O certo dia Em que Zacarias Foi oferecer A sua oferta ao Senhor Ela não tinha Nenhum filho Aos 90 anos Até o dado momento Que o anjo Do Senhor Apareceu A Zacarias E aí chegamos Naquele ponto Que nós Falamos na semana Passada Em que o anjo Prometeu Que ela estaria Que ela Seria A graciada Diante de Deus Com o filho E Zacarias Então ficou mudo Durante um tempo E quando Zacarias Voltou para casa Tentou assim Através de uma mímica Explicar para ela Tudo que acontecera E o tempo Foi passando Isabel Foi realmente Crendo na promessa Do Senhor Para a sua vida De que ela Geraria Um filho E o nome Desse filho Seria João Batista Num dado momento Enquanto ainda Ele estava No ventre de Isabel Nós chegamos No versículo 39 Lucas Capítulo 1 Versículo 39 Se você encontrou Acompanhe com a gente Se você não encontrou Feche a sua Bíblia E acompanhe Com os ouvidos Apenas escute Essa leitura Que eu vou fazer aqui Proclamação Do Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Então Maria se levantou E se dirigiu Apressadamente A serra A um povoado Da Judéia Entrou em casa De Zacarias E saudou Isabel Quando Isabel Ouviu a saudação De Maria A criatura Deu um salto Em seu ventre Isabel Cheia do Espírito Santo Exclamou De voz forte Bendita és tu Entre as mulheres E bendita é o fruto Do teu ventre Quem sou eu Para que me visites A mãe do meu Senhor Vê Quando a tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criatura Deu um salto De alegria Em meu ventre Feliz És tu Que crestes Porque se cumprirá O que o Senhor Te anunciou Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Amém Vamos lá então Daqui pra frente Maria faz a sua Bela oração Chamada Magnífica Mas assim Vamos destrinchar Um pouquinho Tudo isso Que a gente ouviu Isabel Estava na sua casa E ao fimzinho do dia Ela recebeu Uma visita A sua prima Maria Junto com Seu esposo José Que tinha saído De casa Mais ou menos Uns dois dias Atrás Sem saber Onde encontrar Isabel Partiu em direção A serra Em direção Ao povoado Da Judéia E lá encontrou Isabel Imagino eu Nessa situação Que quando ela Chegou Já estava No fimzinho Do dia Porque se você For aprofundar Um pouquinho Mais nos estudos Você vai ver Que essa caminhada Demorou cerca De dois dias E ao fimzinho Do dia Faço eu a ideia De que Maria Maria e José Estava chegando Na casa De Zacarias E de Isabel E quando Maria Chegou Na casa De Isabel A primeira coisa Que Maria Falou Oi de casa Será que foi assim? Tocou a campainha Blimbau Não Assim que Maria Chegou Ela utilizou Aquela saudação Que era comum Entre os judeus Que era o xalão E quando Maria Chegou Na casa De Isabel E soltou Um brado De xalão Que significa Talvez a nossa linguagem Um bom dia Boa tarde Boa noite E esse xalão Que pode ser também Entre os judeus A saudação Semelhante Aquela que Jesus Lá no evangelho De São João No capítulo 20 Quando os discípulos Estavam trancados Já por medo Dos judeus Com as portas Fechadas ali Jesus se colocou No meio deles E disse A paz Esteja com você Essa é a tradução Para o português Mas imagino eu Que se você Pegasse a sua bíblia Lá A bíblia Lá do hebraico A saudação Que viria Seria esse xalão Que era a saudação Comum Entre os judeus Então Imaginamos que Maria chegou E disse Para Isabel A paz A paz Esteja com você E assim Nós fazemos Essa semelhança Com Essa saudação De Jesus Lá no livro De João No capítulo 20 Com a saudação De Maria Com esse mesmo Xalão E nós Culminamos Num ato Nós chegamos Num ponto Em comum Entre essas duas Saudações Em que Naquele momento Quando Maria Disse Xalão A Isabel E a Zacarias João Batista Dentro do ventre De Isabel Ficou cheio Do Espírito Santo Através Da saudação De Maria Houve uma Efusão Do Espírito Santo Sobre Isabel E esse Espírito Santo Também chega Até João Batista O predestinado Aquele que foi Escolhido Para o Senhor Lá desde O Antigo Testamento Onde foi ali Narrado Profetizado Por Isaías Aquele que Se compara Ao caniço Rachado Aquele que Aquele que Prepararia O caminho Para o Senhor Ele foi Batizado No Espírito Santo Através Da saudação De Maria E essa mesma Saudação Lá em João No capítulo 20 O Senhor Direciona Seus discípulos E ele Sopra sobre eles O Espírito Santo Meu irmão Minha irmão Onde nós Queremos chegar Com isso Nós queremos chegar Que uma pessoa Quando ela é cheia Do Espírito Santo Ela leva O Espírito Santo Uma pessoa Quando ela é Plena Do Espírito Santo Ela transborda Do Espírito Santo Então Maria Ela foi Ela se encontrou Com o anjo Gabriel E a partir disso Ela se encheu Do Espírito Santo E acontece Em Maria Um transbordamento Do Espírito Santo Esse transbordamento Culmina A efusão Do Espírito Santo Que chega Até João Batista Eu queria focar Eu queria focar Em dois pontos Talvez pode até Aparecer mais No decorrer Dessa pregação Mas uma pessoa Quando ela é cheia Do Espírito Santo Ela vai a serviço Uma pessoa Quando ela é cheia Do Espírito Santo Ela quer se doar Ao próximo Uma pessoa Quando ela é cheia Do Espírito Santo Ela quer levar Esse mesmo Espírito Santo Às outras pessoas E Maria Quando se encheu Do Espírito Santo Ela vai se doar Como serviço A Isabel Sabia que Sua prima Isabel Já estava Na idade Avançada Ela sabia De que Isabel Não teria condições De cuidar Do seu filho Sozinha Passaria por dificuldades Na sua gravidez Na sua gestação Ela sabia De que Isabel Precisaria De um suporte Imagina Isabel Ali já No seu Quinto Sexto mês De gravidez De gestação E Uma gestação Difícil Uma gestação Que naquela época Imagino eu Que não tinha Seus acompanhamentos Médicos Uma gestação Que passava Por dificuldade Por Isabel Já ter A sua idade Avançada Já tinha As suas complicações Já tinha ali As suas dificuldades Da idade Da saúde Já não conseguia Muita coisa Seu esposo Zacarias Também Não tinha experiência Como pai Não sabia Como era Essa situação Imagino que Isabel Não conseguiria Fazer os afazeres Da casa Cuidar ali Dos afazeres Da casa Então Maria Também Plena do Espírito Santo Ela leva Esse serviço De caridade Até Isabel Ela leva Esse serviço De amor A Isabel De servir Então o primeiro ponto Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Ela leva O serviço Ela Incessantemente Ela quer servir Ela quer ajudar O próximo Ela quer levar O Espírito Santo Aqueles que necessitam Isso é Uma característica Isso é um fruto Do Espírito Santo É o serviço Um outro ponto É Em que A visitação De A visitação De Maria Traz a nós É esse Transbordamento Maria Ela não consegue Reter o Espírito Santo Só pra ela E assim como Eu e você Quando somos Batizados No Espírito Santo Nós não podemos Guardar esse Espírito Santo Somente para nós Esse Ainda junto Com o primeiro ponto O terceiro ponto De uma pessoa Batizada no Espírito Santo Que é Reconhecer Jesus Como o Senhor Da sua vida É confiar Que Jesus É Verdadeiramente O Senhor Da sua vida E que através Dele As coisas Podem mudar Que através Do Senhorio De Jesus Na sua vida Por mais que Talvez você Vive uma tribulação De Deus Vem um remédio Deus é maior Se ele permitiu Tal carga É porque nós Podemos carregar Se nós assumimos Verdadeiramente Jesus Como o Senhor Da nossa vida Nós reconhecemos A grandeza Da manifestação Do seu poder Na nossa vida Nós queremos Que mesmo Diante da tribulação A vontade Do Senhor Prevaleça E aqui Maria Lá no versículo 43 Exclama em alta voz Quem sou eu Para que me visite A mãe Do meu Senhor Aqui ela vem Reconhecer Verdadeiramente Jesus Que ainda nem Tinha nascido Ainda nem Tinha nascido Ela vem reconhecer Jesus Como o Senhor Da sua vida E da vida De João Batista Nós vemos aqui Um outro fruto Do Espírito Santo Aqui um terceiro A unidade A singelez Nós vemos aqui A graça De Nossa Senhora Ao receber um elogio E direcionar Este elogio A Jesus Como posso Receber em minha casa A mãe do meu Senhor Feliz és tu Que cresce Porque Se cumprirá O que o Senhor Te anunciou E aí Maria Vai falar assim Não, não, não Nem o mérito Disso é meu Tudo que eu recebo Eu direciono Ao meu filho E aí Maria Faz essa belíssima Oração Chamada Magnífica Vou ler aqui Bem rapidinho Para a gente Encerrar este momento E concluir A oração de Maria Minha alma Proclama A grandeza Do Senhor Meu espírito Festeja A Deus Meu salvador Porque olhou A humildade De sua escrava E daqui Para a frente Me felicitarão Todas as gerações Porque o poderoso Fez Proezas Seu nome É sagrado Sua misericórdia Com seus fiéis Continua De geração Em geração Seu poder É exercido Com seu braço Dispersa Os soberbos Em seus planos Derruba Do trono Os potentados E exalta Os humildes Comula De bens Os famintos E despede Os ricos Socorre Israel Seu servo Recordando A lealdade Prometida A nossos Antepassados Em favor De Abraão E de sua Descendência Para sempre Olha A humildade De Maria Após receber Um elogio Após receber Ali A dádiva Após ser reconhecida Como a mãe Do salvador Ela fala Não, não, não O mérito É dele A graça É pra ele E eu te digo Meu irmão Minha irmã Se hoje você tem algo Para entregar a Jesus Entregue a Maria Nesse dia de hoje Dia dedicado Dia onde a igreja Festeja Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Monte Carmelo Entregue a Nossa Senhora Todas as suas necessidades As suas fraquezas As suas angústias Sabe por quê? Assim como o São Luís Maria Monfort nos ensina Maria Ela é o vaso honorífico Mas ela não guarda nada Pra ela Tudo que Maria recebe Ela leva Pro seu filho Assim como ela fez Recebeu esse elogio Ela direcionou Esse elogio Ao seu filho Jesus Eu te digo Tudo que hoje você tem Pra entregar a Jesus Entregue nas mãos de Maria Entregue nas mãos de Maria As suas necessidades Entregue nas mãos de Maria As graças que você tem A receber Entregue nas mãos de Maria Os louvores que você tem Para o Senhor E entregue nas mãos de Maria Tudo aquilo que possa ser Um empecilho na sua vida Entregue nas mãos de Maria Toda a sua dificuldade na oração Entregue nas mãos de Maria Todos esses tempos difíceis Que nós estamos vivendo Com igrejas fechadas Templos fechados Corrigindo Templos fechados Mas que a igreja Que somos nós Nunca possa se fechar Para a graça de Deus Que a igreja Que sou eu E a igreja Que é você Meu irmão Minha irmã Possa se abrir Todos os dias A graça de Deus E permitir Que por mais que as tempestades Na sua vida Estejam Grandes Por mais que as tempestades Na sua vida Sejam turbulentas Por mais que você esteja Passando por tempestade Hoje aí Na sua vida Na sua casa No seu trabalho No seu desemprego Na sua saúde Talvez deitado Numa cama de hospital Por mais que você esteja Passando por momentos De dificuldade financeira Não estou aqui Prometendo prosperidade não Estou aqui dizendo Que a misericórdia Do Senhor Se estende de geração Em geração Sobre aqueles Que o temem Sobre aqueles Que o proclamam O Senhor Da sua vida E a graça do Senhor Ela pode chegar Até você Eu gosto de falar Para encerrar Eu gosto de falar Que o caminho Que o Senhor Utilizou Para chegar Até nós Ele se chama Virgem Maria E o caminho Mais curto Que nós temos Para chegar ao Senhor Se chama Virgem Maria Então eu convido você A pegar esta via Segura Este caminho Chamado Virgem Maria Que É o caminho Mais fácil Rápido Que nós temos Para chegar até O Senhor Jesus O caminho Onde muitas vezes Pode até viver Tempestades Mas a tempestade Ela está ali Ancorada Com o nosso barco Ancorado No Senhor Jesus Eu convido você Se você conhece Essa canção Escute essa canção Se você não conhece Se você conhece A canção Cante E reze com essa canção Se você não conhece Escute essa canção E reze com o Senhor Jesus Entregando as tempestades Da sua vida Nas mãos De nossa Senhora Permitindo que a ação De Deus Possa chegar até nós E que a graça Possa ser contemplada Através da Virgem Maria Vem Que a tempestade Já não pode te abalar A segurança em meu barco Contrarás Confiei em mim O meu amor Te abrigar Te abrigar Sei Que a angustia Do coração Endureceu Mas eu entendo Mas eu entendo Tudo que te aconteceu Ainda é tempo De voltar Para o teu Deus É Jesus É Jesus É Jesus Dizendo nessa noite Não tenha medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor É o teu Senhor Que diz Quero guiar Os passos Teus Vem Entrega-te E então Farei morada Em teu coração E quando anoitecer Cansado Eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Força Te darei Força Te darei Nos braços meus Descansarás Força Te darei Força Te darei Força Te darei Ó Senhor Quem te diz Vem Pois eu estou contigo Que a tempestade Já não pode Te abalar Te abalar A segurança Em meu barco Encontrarás É o Senhor Te dizendo Nesta noite Que você não está Sozinho E a única coisa Que Ele te pede A única coisa Que Ele te pede É que confie nele Confie no Senhorio Dele Confie pelas mãos De Maria Confie com a graça Com a força Do Espírito Santo Porque o Senhor É fiel O amor de Deus É um amor Que não nos decepciona O Senhor Está conosco Não nos deixa só O Senhor Não nos abandona Nas nossas necessidades Vivemos tempos Difíceis Tempos de angústia Tempos de angústia Espiritual Tempos de angústia Material Mas O que esse Evangelho Nos diz Que Maria Nos visita Maria está sempre De prontidão Maria nos ensina A caminhar E Maria Nos carrega Com o Espírito Santo Pela força Do Espírito Santo E Maria Traz Jesus Traz o nosso Consolador Traz aquele Que cuida de nós Não estamos sozinhos Nesse barco Você não está Sozinho Nesse barco Confia Porque é o Senhor Que nos dá força É o Senhor Que nos consola É o Senhor Que se coloca No leme Desse barco Na direção Desse barco Não tenhas medo Eu estou aqui Que sou o Senhor Teu Deus Confia Confia Não tenha medo Pois eu estou aqui É o Senhor É o Senhor Que diz Quero guiar Quero guiar Os passos Teus Vem Entrega-te Então Farei morada Em meu coração E quando anoitecer Cansado Eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Força Te darei Força Força Te darei Força Te darei Força Te darei Força A palavra do Senhor Nos fala Que existe um tempo Para cada coisa E para cada coisa Há um momento Se você está passando Por momentos difíceis Cansado de rezar A Deus Cansado de pedir Cansado de dobrar O seu joelho Eu te digo Meu irmão Aguenta firme Coragem Eu venci o mundo É o Senhor Quem te diz Coragem Eu venci o mundo Por mais que você Tenha passado Por tribulações Por momentos difíceis Na sua vida Por mais que a sua casa Está de perna Para o ar O Senhor Vem ao seu encontro E te diz Calma Coragem Eu estou no barco Eu venci o mundo Permita Permita Que a ação de Deus Chegue até a sua vida Permita se aproximar Do Senhor E se você não sabe Como meu irmão Eu te digo Através da Virgem Maria Se você tenta Chegar até o Senhor E você não tem ouvido A voz do Senhor Você tem passado Por um momento de deserto Um momento de silêncio Porque isso é comum Na nossa vida Isso é comum Na nossa vida espiritual Mas eu te digo Meu irmão Isso vai passar O deserto Ele é necessário Para forjar Para poder moldar Os grandes guerreiros Ele é necessário Para poder moldar Os grandes profetas Eu te digo Meu irmão Se você está passando Por este momento De dificuldade De provação Se agarra No manto De nosso Senhor Se agarre No manto Da Virgem Maria E vai junto E vai junto com ela Permita que ela Dite o caminho Permita que ela Te mostre Este caminho E vá junto Com ela Vá junto Com ela E para a gente Encerrar Eu queria pedir Para cantar Mais uma vez Este refrão Não tenhas medo Porque o Senhor Vem te dizer Eu estou contigo Eu estou contigo Não tenhas medo Pois eu estou aqui E teu Senhor Te indiz Quero guiar Os passos teus Vem Entrega-te então Farei morada Em teu coração E quando a noite Ser cansada Cansada Eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Jesus dizendo Força te dará Força te darei Amém Eu convido você A louvar E agradecer O nome do Senhor Aí na sua casa Inspirado por este momento Que nós possamos Subir um grande louvor Porque o Senhor Ele veio Ao nosso encontro O Senhor Chega ao nosso coração Bendito seja Senhor Jesus Muito obrigado Por visitar-me Senhor Jesus Muito obrigado Por visitar a minha casa Muito obrigado Por visitar aqueles Que eu te entrego Em oração Muito obrigado Senhor Jesus Por visitar Cada um de nós Que estamos aqui Participando dessa live Somos poucos Senhor Jesus Mas são aqueles Que o Senhor escolheu Muito obrigado Senhor Jesus Bendito seja Seja pela minha família Bendito seja Por este grupo De oração Senhor Jesus Louvado seja Senhor Jesus Por toda a graça Que o Senhor Dê a nome Na nossa vida Porque força nos dá Senhor Louvado seja Amém 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 Pessoal Muito obrigado Por participar Conosco Nós estamos chegando Aqui ao finalzinho Do nosso grupo De oração Muito obrigado Poliana Por se desdobrar E estar presente Conosco mais uma vez Aqui no nosso grupo De oração Amém Pessoal Pelos nossos atrasos E assim É aquilo que nós temos Hoje no momento Para poder chegar E anunciar a palavra De Deus Hoje São essas lives São essas transmissões Quisera Nós Estarmos reunidos Vou repetir isso Quisermos Estar reunidos Quem dera Se nós pudéssemos Nos reunir Dentro de uma igreja Dentro de um templo Louvar e agradecer Cantar Gritar O nome do Senhor Poder abraçar O nosso irmão Sorrir para o nosso irmão De pertinho Mas infelizmente Nós não podemos Mas o Senhor Não está resumido Em quatro paredes O Senhor não está resumido No templo ali Enquanto Enquanto paredes Enquanto igreja O Senhor Ele vem ao nosso encontro Aonde quer que nós estejamos Assim nos diz a palavra Anunciar o evangelho A toda criatura Em todos Nos quatro cantos Do mundo E através da rede social Nós chegamos Aos Inúmeros lugares Principalmente ao seu coração Muito obrigado Muito obrigado pessoal Queria agradecer A presença de todos Que participaram Pela primeira vez Agradecer a presença Daqueles que Estão conosco aqui Desde os primeiros dias Da pandemia Queria também Rezar essa ave maria final Para os nossos Aniversariantes Aos nossos pedidos de oração Aqueles que nasceram No dia de hoje Queria agradecer também Por toda a graça Que o Senhor tem derramado Na nossa vida E entregar Tudo isso Nas mãos Da virgem do carmo Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora Da nossa morte Amém Amém Pessoal Aos nossos aniversariantes Um forte abraço Para todos vocês Que participaram conosco Um abraço bem apertado E um beijo no coração De todos vocês Nós estivemos reunidos E permaneceremos sempre unidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Não tenhas medo Meu irmão Porque o Senhor nos diz Que é Ele Que está junto conosco Amém Ele está junto conosco E a gente vai Na escola de Maria Então vamos louvar Na nossa mãe Amém Minha mãe Minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe Minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe Minha rainha Minha rainha Minha rainha Minha rainha Minha mãe Valeu pessoal Muito obrigado Boa noite Minha rainha Viva Jesus Viva Maria Minha rainha Minha rainha Minha rainha Minha rainha Minha rainha Minha rainha